Música Cruzamento vai pintado com o Cento! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É, tem faro de gol! O Moraes! Moraes! Olha que belo toque pra ele! Moraes! Colocadinha! De pé esquerdo! Música Olha só o que faz o Moraes, hein! Música A velocidade agora, vamos ver quem ganha! Ganhou o Moraes! Ganhou do Hernandes! O Poudra chegou e amarelo pro Hernandes! O Hernandes não reclamou, né? Porque ele já foi pra matar o Lance! Foi pra derrubar! Música Juan, trabalha com o Lucas Lourenço! Cruzamento! Bola na área! Fez o corte ainda viva! Vai entrando! GOOOOOOOL! 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 Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí